Boa tarde a todos. Já falei aqui com a vossa professora, vou tentar colocar a parte, vai interessar mais uma vez ao currículo para a parte final e vou-vos apresentar. Primeiro, eu sou o Bruno Henrique Prata. Normalmente o meu trabalho se conhece com o Bruno Henrique, porque eu disse um jornalista que eu chamo Bruno Prata, que eu entro a dizer, optar por um outro nome que foi o Bruno Henrique. Tenho 27 anos e trabalho no Departamento de Pessoas e Mídia da Federação Portuguesa Social. A Federação Portuguesa Social tem vários departamentos, este é o dedicado aos jornalistas que trabalham também com as seleções nacionais. Eu sou assessor de imprensa, faço assessor de imprensa, o que é isto de ser assessor de imprensa? É tudo aquilo que diz respeito aos jornalistas e diz respeito à instituição. Nós, os assessores de imprensa, estamos no meio, nós sempre acendemos a instituição, que é a nossa entidade empregadora, mas fazemos um intercâmbio com os jornalistas, percebendo as necessidades que eles têm, a nível informativo, filtrando e dando à instituição. Ou seja, nós fazemos com a polícia bom, um bocadinho aquela imagem do filme, do polícia bom para a instituição, e às vezes também o polícia mau, e o mesmo que fazemos com os jornalistas. Por vezes temos interesse que eles deem a conhecer aquilo que nós queremos, e aí abrimos as portas. Quando não temos muito interesse, em que eles saibam tudo o que se passa. Nós fechamos um bocadinho as portas, mas demos-lhes sempre alguma coisa, porque é o interesse que eles têm. A instituição por vir a futebol. Nós agora mudámos de instalações recentemente, no dia 18 de Abril, fomos trabalhar para a cidade de futebol. Já trabalhámos na Praça da Alegria, que era uma casinha pequenina. Entretanto, em 2004, quando foi o Euro 2004, mudámos para o centro da cidade. E agora estamos perto do Jamor. Vocês aqui conseguem ver aqui as histórias do Jamor, no Estado Nacional. E as nossas instalações são estas. Aqui temos dois campos de futebol, de treinos para a formação, as seleções femininas. E estes são os campos onde treinam a seleção lá. Atualmente estão lá a treinar. E aqui é o campo de guarda-redes para não você criar este campo. Aqui é a parte logística, onde existe tudo o que é equipamentos, todos os tipos de equipamentos que vocês possam pensar, desde bolas de futebol, máquinas para tratar a relvas, os equipamentos em si de jogo, equipamento estranho. Nós temos vários tipos de equipamentos, os de saída, os bosões, tudo o que é. A parte logística está aqui instalada. Aqui é a parte de escritórios e aqui é o centro técnico onde trabalha o treinador, o selecionador nacional. Só para enquadrar junto um bocadinho nas novas instalações. A Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição centenária que foi fundada em 1914. Foi a Associação de Lisboa e a Associação do Porto que se fundiram, juntamente com a Porto Alegre, para criar a União Portuguesa de Futebol, que mais tarde teria a ser a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, é a instituição que tutela o futebol nacional e acima da Federação Portuguesa de Futebol, que estão a Cifa e a UE. Quem está mais familiarizado com o futebol, que está agora. Essas são as imaginações. A Federação Portuguesa de Futebol é a maior federação desportiva a nível nacional. E é maior porquê? Porque tem mais praticantes. A Federação de Futebol junta o futebol e o futebol, logo tem mais praticantes, logo é maior. Por isso recebe cerca de 3 a 4 milhões de euros de subsídio, mas esse subsídio não entra diretamente na Federação porque é distribuído pelas associações para o fomento do futebol em Portugal. Ou seja, as pessoas a ver se tem aquela ideia de que é o Governo que sustenta a Federação. Não. A Federação contribui mais para, além de fomentar o desporto, contribui muito também em impostos, porque as receitas da Federação vêm dos patrocinadores. associações nacionais. Temos 25, 22 em permanência. As pessoas conhecem a Seleção A, conhecem Cristiana Ronaldo, mas é muito mais do que isso. Cristiana Ronaldo começou no Interassociações Lopes da Silva no sub-15 e hoje é o que é, mas teve que fazer todo esse percurso. Futebol masculino. Temos 9. A Seleção A, o principal. Depois temos, atualmente, a Seleção Olímpica porque vamos participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E de sub-21. Estas três são as três seleções profissionais. Depois temos de sub-15 a sub-20, que é sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, até ao sub-20, que é a possibilidade de escalões de formação. E depois temos de ter associações, que alimenta a primeira seleção que é de sub-15. A maioria está nos 14, já sei que alguns jogam futebol, portanto, se derem das vistas, podem ser chamados pela associação a estes torneios. Se derem das vistas, podem ser chamados a seleção de sub-15 e começar um percurso de seleção nacional. Também há o futebol feminino para as meninas, que até aos sub-15 é misto, a partir dos sub-16 já não é. E aí começamos a ter as seleções sub-16, que é a formação para a sub-17, que já tem qualificação. E os sub-18, para preparar a sub-19, também tem qualificação. Depois temos a seleção à feminina. Sabem quem é este? O Ricardo. Portanto, nós temos a sorte de ter os três melhores jogadores do mundo. No futebol, no futsal e no futbol de praia. E também temos uma seleção feminina de futsal. Aqui a lógica é mais ou menos a mesma. Portanto, começa-se no sub-15, depois temos o sub-17 ao sub-19, a sub-21 e a seleção lá. No feminino, temos só as seleções de competição. Embora às vezes tínhamos sub-16 para preparar a sub-17 e sub-18 para preparar a sub-19. Portanto, é que estavam lá algumas permanentes e outras que não são tão permanentes. Portanto, é isso. E temos o futebol de praia masculino. E tivemos uma experiência também com a seleção feminina que ganha o Mundial Liga. Para além disto, a federação tutela várias competições. São 30. Destas todas que aqui estão, só a Liga Nodes, a Leve-Nome Liga Proque, a segunda Liga, e a Taça-60, que é a Taça da Liga, é que são tuteladas pela Liga Profissional. Todas as outras são organizadas pela Federação Português de Futebol. Ou seja, nós não temos só seleções, temos toda esta organização de competições que é preciso promover e experimentar, desde o futebol ao futsal ao futebol de praia, no masculino e no feminino. Ainda não temos o campeonato de futebol de praia feminino. Será o próximo passo. Estou integrando o Departamento de Pessoas e Minha. tenho um diretor de departamento, tenho um diretor de informação. Temos um assessor de imprensa que está só vocacionado neste momento para a Seleção A e para relações com a UEFA. Foi ele que foi o braço direito do Infantino, que foi agora eleito presidente da FIFA. Portanto, ele faz as relações com a UEFA e com a FIFA. E depois temos assessores de imprensa e produtores de conteúdo, a UEFA e Clube. Somos quatro. Temos dois fotógrafos a trabalhar em permanência connosco e temos outros que recorremos quando os nossos dois não chegam, porque temos muitas atividades em simultâneo. Temos um gestor de redes sociais, que é que isto é. só uma pessoa dedicada ao Facebook, Instagram, YouTube, tudo o que é redes sociais, Twitter. Temos umas relações públicas, porque agora temos a cidade de futebol e é preciso promover a iniciativa lá. E hoje temos lá o Dia da Criança, que faz parte também do nosso departamento. Temos uma editora de vídeos que percebe só imagens e trabalha as imagens para nós colocados no YouTube e no nosso site. E temos uma empresa multimédia a trabalhar connosco. Dois fotógrafos de imagem e dois técnicos de audiovisuais. Temos uma conferência de imprensa e é preciso filmar. Temos aqui dois técnicos também a filmar. E é preciso som, é preciso subir. Temos uma empresa que pode até acrescentar o pessoal para ajudar-nos nos nossos vários setores. E temos uma grande proximidade com o Divisão de Marketing, que tem a ver com a promoção dos eventos, dos jogos. Quando a gente vai para um jogo, temos várias coisas para fazer. E esses são os nossos braços direitos. E os designers. Da parte desportiva, quando estamos a fazer assessoria de imprensa, também é o nosso braço direito, porque é o responsável pela equipa. Quem é que é que é do Benfica? Quem é que é o diretor desportivo do Benfica? O Benfica. O Benfica. A gente vai para fazer esse papel. Ou seja, se eu trabalhasse no Benfica, o principal responsável, o meu braço direito seria o Rui Costa. Neste caso até o Paulo Lourenço, que está mais ligado ao Fundo. Não me tão conhecido. Ora, o que é que eu faço? Exatamente. Passa assessoria de imprensa às seleções nacionais. Assessoria de imprensa institucional. Não estou tão ligado a isso. Institucional é o presidente, os diretores, tudo o que diz respeito mais com parte não desportiva. Depois temos o site oficial da Federação. Quem é que conhece o site da Federação? Pouca gente. Para a semana vamos ter um site novo. E vão ter que ter uma formação para lançar um site novo. Temos notícias. Temos o áudio. Nós gravamos entrevistas para colocar no site. Temos o vídeo. A FPF TV 360, que é um projeto que estamos a lançar recentemente para ver tudo em vídeo. Fotografia. E neste momento temos as fotogalerias que no próximo site vão desaparecer, mas irão a reaparecer novamente. Documentos. Tudo o que é documentação de suporte para jornalistas, para pessoas em geral. Também colocamos tudo no site. E estatísticas. Neste momento vocês querem saber quantos jogos que chegou, o percentual normal, quantos minutos que chegou, quantos minutos. Tudo. Quantas vezes que o capitão tem lá essa informação para o dano ao site. Temos as redes sociais. Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, que vamos alargar ainda mais. E temos várias publicações. Publicações. Temos a FPF 360, que é a revista que sai de dois em dois meses. A 360 a mais, quando existe um evento específico, por exemplo a inauguração da cidade de futebol, fizemos uma revista só para a inauguração. Quando temos a final da taça por vezes, também fazemos só um para a final da taça. Quando é o jogo da supertaça, também. E os matchbooks. Os matchbooks são o programa de jogo. Vocês vão ao jogo, entregam-nos o programa de jogo. E os dossiers de imprensa, mais vocacionados para informações para os jornalistas. Eles às vezes estão a falar coisas muito ditas, quando nós damos a topinha feita para eles lerem e brilharem na televisão. A organização de jogos. Implica também uma... Somos um bocadinho multifunções nesta condição de organizar jogos, mas já explico mais à frente. E depois temos a informação externa, que é aquela que sai para fora, que a federação comunica para fora. E interna. Comunicamos só internamente, para poder responder a algumas necessidades. A observação que vocês sabem é uma instituição muito grande. Muitas vezes somos atacados e é preciso saber toda a informação para nos podermos defender. Isto aqui é só para vocês perceberem um bocadinho a dinâmica das seleções nacionais. Então estamos a fazer subir imprensa. Existe um diretor. Depois existe a equipa técnica. Podem ser de três, pode. Temos um técnico de aula de usuário, em permanência. Que pode-se fazer também de vídeo analista. Que é a equipa técnica. Temos um team manager. Um assessor de imprensa. Um técnico de aula de usuários para fazer filmagens. Muitas vezes dão-nos apoio para fazer entrevistas. Um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Dois técnicos de equipamentos, porque há muita gente para tratar dos equipamentos. E quando vamos para o exterior, temos um chefe de cozinha para que a malta não estranhe os sabores, a comida, para que não haja intoxicações. Esta é a pré-comitiva do Air Force 21 em 2015. Portanto, isto, para vocês terem uma ideia, também falo aqui um bocadinho do curso. Eu comecei também em 2004, com o Euro 2004. Portanto, quando vocês veem ali, que é o azul, é tudo que a malta dá apoio aos jogadores. São bastante famosos jogadores. Esta foi a minha segunda vez que eu participei no Euro 2004. Depois foi a seleção do Sub-21, a qual eu estou mais dedicado. Já estávamos, tínhamos a ouvir o Quaresma, o João Moutinho, o Bruno Magalzi. E ainda eram todos Sub-21, todos Sub-29. Isto já é no Euro 2012. Portanto, temos aqui o Cristandr Ronaldo de Quinto. É pena que isto não tem muita discussão, mas ele está por aqui, muito novinho, a outra vez. É, está bom agora, está. O Cristandr Ronaldo aqui é muito novo, e ele já está mais velho. E esta foi a última campanha em que nós participámos, que fomos vice-a-campanha da Europa de Sub-21, também uma comitiva grande. Portanto, estas duas comitivas são da seleção A, portanto, têm mais género. Aquela ali é ligeiramente mais reduzida, que é de Sub-21. Depois, à medida que estamos descendo, as comitivas vão ficando reduzidas, mas não fogem muito àquilo. Por exemplo, muito pouca oferência de imprensa, e esta foi recente, foi no novo auditório da Casa das Seleções. Portanto, nós temos cada vez mais câmaras de televisão a acompanhar-nos. Ali estão umas 20 câmaras a acompanhar-nos. Portanto, é preciso o espaço, é preciso que eles sejam bem incomodados, é preciso se nada falha, é preciso ligar o cabo exterior, é preciso dar entrada do cabo exterior, é preciso dar um pouquinho a toda a gente para eles andarem todos acreditados. Acho que tenho que ir. Portanto, é um pouquinho que eles andam aprendidos. Somos nós que tratamos disso, eles escrevem, nós temos que tirar fotografias, temos que tratar disso tudo, para quando eles entrarem lá estarem identificados. Depois, temos as conferências de imprensa em si, neste caso, o João Moutinho, com a ANOF, que é o assessor de imprensa da Seleção A. O que é que a ANOF faz? Dá a palavra aos jornalistas, está sentado na mesa, levanta o braço, manda a ordem para a pessoa perguntar, para as pessoas se identificarem, para poderem saber quem ele é, e depois o jogador vai responder. Aqui o assessor de imprensa, já fiz o trabalho de casa, já preparou o jogador, quais questões podem ser difíceis, porque é as questões do momento. O João Moutinho, quais é que as suas perguntas agora vão fazer? Se está de saída, se não está de saída, se a última oportunidade é ele ganhar uma grande competição. O João Moutinho, com a ANOF, já sabe tudo o que vão perguntar. Na nossa experiência, já sabemos o que é que vão perguntar. Não há nenhuma pergunta que eu faço, porque ele não esteja preparado para responder. Às vezes temos aquela ideia que o jogador é um bocadinho limitado, mas às vezes aí também temos um papel fechado, que é de limitar o jogador, que é para não haver muita polémica à volta das seleções. Mas falam o menos possível de clubes, falam só da seleção nacional. Estes são os jornalistas sentados. Por exemplo, estou ali, mais um, aquele que está ali de azul, é o colega das redes sociais. O que é que nós fazemos ali? Temos a certeza que os jornalistas estão ali certinhos, que não saem dali, que têm aquele espaço para filmar, que podem trabalhar ali. Estes trenhos são fechados, 15 minutos para retirar imagens. Ao fim dos 15 minutos, tudo de ali para fora. Aqui, fazemos também o acompanhamento dos jogadores. Preparamos os jogadores, isto é uma zona mista. Zona mista é onde estão os jornalistas de um lado e os jogadores do outro, e os jogadores atravessam por ali. Estão paradas por nós, porque fomos sempre 3, 4 jogadores a falar. E estamos ali para quê? Para assegurar. Se os jogadores estiverem incriminados, a gente acabar ali com aquilo, tem que tirar ali o outro. Um bocado sensível. E é isto preparando os jogadores. Aqui foi na primeira conferência de imprensa. Ainda não fui 21, estava muito medinho. E já foi para o Oceano. E foi no Campeonato do Mundo da Colômbia. Descobre uma conferência. Ali já estou com os jogadores. Nós temos conferências de imprensa. Por exemplo, esta aqui. Esta é um anúncio de uma convocatória. Esta também. Estas aqui já são, que eu já estou de fato bem, já são conferências de imprensa desportivas. Ou seja, já é na revisão do jogo, preparação do jogo. Portanto, são momentos diferentes. Vamos lá ver os convocados aqui atrás. Não é quem? Nós vemos os convocados e depois o Sr. de Imprensa controla a conferência. Institucional. Damos apoio ao Presidente. Neste caso, por exemplo, ali em baixo, temos o Pauleta que está a dar uma entrevista para o nosso site da Federação. Há momentos que nós interessamos que os nossos diretores comuniquem. O Pauleta é uma pessoa... Essa é o Pauleta, não é? É uma pessoa que toda a gente te reconhece. E então queremos que ele fale de determinada situação para... Por exemplo, aqui foi de promoção do Campeonato da Europa de Sub-21. É que está tudo bem. E como é que nós controlamos isto? Se formos a fazer as perguntas e ele a responder àquilo que a gente quer, devemos lançar para toda a gente. Não corremos a brecha que sairá alguma pergunta em movimento que saia do contexto de seleção de sub-20. Ou seja, ele vai falar sobre aquilo que nos interessa. O site oficial da Federação, como já vos disse, temos as notícias. Temos a PF360. E temos o site que acarreta todo o tipo de notícias. Desde a Seleção Nacional até às organizações dos árbitros, as representações dos nossos diretores, as competições. Ali temos, por exemplo, a notícia do futsal. Temos a confecatória de ação do Fernando Santos ao jogo, agora que eu não lego. Temos também o Marcos Center, que dá para acompanhar o jogo em direto. Não a imagem, mas o resumo. Como, por exemplo, faz o mestre de futebol também. E temos em baixo a galeria de fotos. Como clicando, aparecem várias fotos sobre determinados ídolos. A Seleção Nacional e o livro de futebol feminino. Feito tudo coisas recente. Temos o Facebook. Já temos cerca de 1.600.000 seguidores. O Twitter, o YouTube e o Instagram. O Instagram eu tenho ali. Tenho ali o Twitter. Na imagem do YouTube temos um canal próprio de televisão, onde colocamos lá os áudios, as entrevistas, tudo o que é vídeos. Partilhamos também muitas vezes no nosso site. Algumas vezes só no Facebook. E aí depende de situação para situação. Quando queremos atingir muita gente muito rapidamente? Facebook. Quando queremos chegar aos jornalistas? Sai. Quando queremos chegar a todo tipo público? Os dois. Publicações. Temos a revista 360. E eu vou deixar aqui algumas depois para vocês. Portanto, esta é a última revista que se abrangeu a final da taça. Portanto, vamos falar de vários assuntos. Temos convidados a escrever. Fotos de arquivo. Portanto, depois ficou aqui também. Estas têm um eixo que foi uma 360 a mais para a cidade de futebol. Portanto, estrangeiros que nos visitam têm aqui toda a informação sobre a cidade de futebol. Afinal, tenho aqui uma acreditação. Portanto, agora estamos a dar estas acreditações. Portanto, eles levam aqui o nome. Aqui o órgão de comunicação social. Aqui diz a mídia. Aqui a pessoa não tem a mídia. Aqui leva a fotografia. Portanto, nós temos um programa específico que é só a gente preencher os dados, depois imprime e automaticamente sai tudo preenchido. E estes são os mais programas. São um programa de jogo onde tem a mensagem do presidente. Aqui falamos com o Balcóf, que era um jogador búlgar e era um exército de Portugal e de Lugária. Somos a nossa equipa de fãs. Somos poucos, mas conseguimos fazer isto. Os papéis dos jogadores. As exposições. Informação sobre o estádio. Os jogos de cesso que estão neste estádio. Como é que está de chegar ao estádio. Onde é que as pessoas podem selecionar. O histórico de jogos de Portugal na campanha para o Europeu. O calendário de jogos do Europeu. Portanto, são as informações que nós achamos mais curtas pelo menos. Os problemas de jogos são possíveis à imprensa, é isso? À imprensa e ao público, ao público em geral, sim. Isso. Portanto, prestamos também um espaço para eles preencherem. A pessoa preencher, se quiser, durante o jogo. Temos um pisozinho também. As pessoas se entretenham enquanto o jogo não começa. Conseguirem entretenimento. Temos aqui dados estatísticos também. Não trouxe para todos. Não posso visto. Esta foi uma publicação também um bocadinho especial. Porque... Lá está. E conseguimos ter os três melhores jogadores do mundo. Futsal, futebol e futebol praia. E depois também tivemos... Acabamos por ter a melhor jogadora de futsal. Depois também fazemos dossiês de imprensa. O dossiê de imprensa, atualmente, não imprimimos uma questão de topança de papel. E temos online. Por exemplo. Damos o link ao jornalista. Às vezes damos cartões. O jornalista, ele vai lá. Quer dizer a informação. Isto também porquê? Porque nós atualizamos. E não precisamos dar a informação desatualizada. Hoje está atualizado. Amanhã pode não estar. Então... Criamos ali um dossiê de imprensa onde vem a comitiva. Vem o programa da seleção. Vêm outras informações relacionadas com o percurso... Por vezes da seleção, outras vezes dos jogadores. Os jogos que eles fizeram. Portanto, o jornalista pega naquilo e pode ir para casa trabalhar. Tem lá a informação. Mas porquê? O jornalista é preguiçoso. E a gente tem essa noção. Então damos-lhe as coisas para cá. Ele chega a casa e tem lá tudo. Esculpa. Também. Aqui, organização de jogos. Fazemos os processos de acreditação. Portanto, todos os jornalistas que vão têm que fazer um processo de acreditação para poder entrar no estádio. Damos apoio às equipas. Atualmente, nesta final do estádio, a dar apoio ao Futebol Clube do Porto na final. Tudo o que era comunicação. Entrega-se prémios. Apoio da equipe. Começaram para o meu que estava lá a acomodar os jornalistas. A ver se não falhava nada. A distribuição das fichas de jogo. Nós recebemos da equipa à ficha de jogo que preenchemos e distribuímos aos jornalistas e a quem mais. E damos apoio na Conferência de Imprensa. Ali pronto. Estou com o Jorge Jesus no final da Supertasse. Também damos apoio na Conferência de Imprensa. Fazemos a coordenação das atividades mídias. A entrega de prémios. O apoio à imprensa. E quando eu ponho ali, etc, etc, é porque é mesmo isso. É muita coisa, às vezes, para resolver. Portanto, dar apoio a um colega. Porque há uma pessoa que não estamos à espera que vai entrar. E nós temos que resultar nesse... Ou seja, um menino polivalente. Não estamos dedicados apenas aos mínimos. Agora, se é essa a nossa principal preocupação, temos de dar apoio a todas as áreas. Aqui a informação interna e externa. Todos os dias de manhã é produzido um documento. Assim, o que é que tem ali? O que é que sai na primeira página da bola, do recorde, do jogo e nos generalistas. Os generalistas são no JTN, DN, Correio da Manhã, I, Expresso ou Sábado. Portanto, ali fazemos o resumo do que sai da imprensa relacionado com a observação portuguesa de futebol, com os jogadores da seleção, com a direcção. Às 10h da manhã este momento está pronto, o que implica nós às 7h da manhã estarmos a trabalhar para produzir este momento, para saber, para darmos a conhecer as pessoas que interaçam à direcção e aos chefes do departamento o que é que saiu sobre a informação, para podermos agir rapidamente. Às 9h nós sabemos onde é que atacaram a federação, o que é que estão desenvolvendo a federação e temos ali o resumo de tudo. Isto para quê? Para as pessoas não terem que ler 10 jornais. Ali leem 5 páginas e têm ali o resumo da imprensa desportiva. Acompanhamos as notícias online durante todo o dia, entre as 9h da manhã e a meia-noite acompanhamos os programas de televisão, acompanhamos tudo o que sai de notícias nos sites online. Já temos o acompanhamento dos jornais, esse está feito, mas é preciso acompanhar online toda a informação que sai sobre os nossos chegadores, sobre as nossas seleções, sobre a nossa direcção, sobre o nosso presidente. Sabemos tudo. O que é que fazemos? A informação interessa, produzimos um mail para toda a gente. Fazemos o resumo dos programas da noite, que é todos os programas esportivos, cada vez há mais, cada vez temos mais trabalho. temos o resumo de tudo aquilo que dizem sobre a seleção. Sabemos quem disse, o que disse e a que horas disse sobre a seleção. Seleção, seleção. E depois portamos tudo o que é entrevistas. Importa comunicar aquele exemplo da bola. Foi do interesse da bola que tinha feito a entrevista com o selecionador. Por vezes nós temos interesse em promover a seleção e o que somos nós a propor. Olha, venham cá. Normalmente eles têm interesse porque são exclusivos. Aquela entrevista do Rio de Janeiro já à revista Olímpico, porque vai participar nos Jogos Olímpicos. Eu trabalho diretamente com o Rio de Janeiro nos últimos dias. Agora, é a parte que, por terá-vos interesses, eu tirei o 12º ano do curso tecnológico de animação social na Escola de Segundaria de Bastão da Gama. Na altura do ano eu não sabia o que eu queria fazer de vida. Cheguei ao 12º ano, é, cheguei ao 9º ano e pensei assim, o que é que eu vou fazer de vida? Fui fazer um curso psicotécnico, tinha jeito para... para lidar com as pessoas, para a comunicação. Na altura surgiu esta oportunidade. Não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas fiz. Fui para as obras em 96, quando acabei no 12º ano, por opção. Depois vi que era difícil, que não era vida fácil. O que é que eu pensei? Bom, se calhar vou fazer má vida. E tirei um curso de animação juvenil. Lá que eu estava ligado à animação social, surgiu esta oportunidade de um curso de empreendedor, que era financiado. E fui fazer esse curso. Esse curso deu-me uma experiência muito importante, porque permitiu-me estagiar numa instituição, que foi ajuda-se a dizer de 20 anos. E trabalhar com várias associações, lidar com crianças. Trabalhava mais com crianças, mas também lidava com as pessoas mais velhas na coordenação de projetos. ligados à infância. E, a seguir este estágio na junta freguesia de Coina, surgiu uma oportunidade de imposto para a Câmara Municipal do Barraco, estágio profissional, promenorado, onde trabalhei com todas as freguesias do Barraco, todas as instituições do Barraco. Um projeto de animação juvenil. Estive este ano. Estive nesta vida. E, o que é que aconteceu? Pensei em estudar mais. E como é que eu entrei? No primeiro ano, no décimo segundo ano, eu não consegui entrar logo na faculdade, porque a minha turma era muito fraquinha e a professora achava que não podia dar mais ordens. E não consegui média para entrar. Depois estudei para as disciplinas específicas, que foram Português e História. A Português estive 19, que era a disciplina mais importante do curso, e disparou a média, com uma média de 14, com uma média de 16, e entrava na escola e quisesse na área de Comunicação Social, que era a área que realmente me interessava. Meio ter ido para Nova, optei por fazer na Escola Superior de Educação de Setúbal, no Instituto Politécnico Português, porque eu entendia que era mais importante um curso prático do que propriamente um curso muito teórico. E hoje não me arrependo. Não me arrependo porque eu cheguei a estagiado. Ah, entretanto, quando andei estudar, tirei vários cursos. Estarei só alunos. Estarei só alunos, mas tirei vários cursos enquanto fui estudando para aumentar a minha formação, na área de marketing, que era uma área que também gostava. E no curso de Comunicação Social eu não escolhi jornalismo. Escolhi o marketing cultural. Porque já estava ligado às freguesias e às câmeras municipais e pensei que era uma mais-valia para mim. Dei também ter tirado um curso de marketing, tirei matar alguns cursos. E surgiu a experiência de fazer um estágio no grupo semanal, numa revista de internet. E também achei engraçado. Aí a experiência de jornalismo também. No terceiro ano, fiz um curso no departamento de comunicação da Vistión. A Vistión é a esfora eletrónica. Se calhar alguns pais de vocês trabalham lá, ou alguns familiares. No departamento de comunicação. O estágio era de um mês. Eu acabei por ficar cinco meses. Fui convidado a ficar mais algum tempo. Porque mostrava o sentido prático, o dinamismo. E sempre me apliquei para poder mostrar o meu trabalho e a minha mais-valia. Nunca me acomodei às minhas funções. Porque a função do estagiário é um bocadinho aprender. E eu, além de aprender, tentava pôr mão na ombra. Tentar saber como é que se faziam as coisas. E isso foi o meu mais-valio para mim. Tive um curso de criação de empresas. Uma altura na minha vida. Comecei em criar uma empresa. Mas o primeiro era muito novo. E achei que na altura isto já foi há 13 anos. Tinha 23, 24 anos. E foi numa altura que o mercado começou a cair um bocadinho nesta área. E havia muitas empresas de comunicação. Havia muito mercado. Havia muitas empresas a cair. E optei a tirar só o curso. Foi um ano. Em simultâneo com a escola. Eu trabalhava... Na altura eu continuo a trabalhar na Câmara Municipal do Barreiro. Como colaborador deles. Estava neste curso. Constrava o dia todo. E nos intervalos ia à escola para acabar o quinto ano. E achei que era mais importante acabar o curso. No quinto ano também era o trabalho no Centro Social do Barreiro. Ou seja, não tinha tempo para nada. Praticamente estudava, trabalhava, estudava, trabalhava. Mas foi muito importante. Porque em 2003 vou estagiar para a Associação Português de Futebol. Estagiei durante dois meses e meio. Depois saí. Trabalhei na Escola Superior Egras Ministro como Secretariado. Não gostei. Queria que eu lá ficasse, mas eu não gostava do trabalho. Optei por sair. E sou convidado em 2004 para voltar à Associação Português de Futebol. Porquê? Porque tinha-me gostado do meu trabalho. Porque me tinha empenhado. Tinha mostrado serviço. E fui convidado, então, a voltar à Federação para um departamento diferente. Eu estava na área do marketing de comunicação e imagem. Mas mais ligado ao marketing. Este é o convidado para parte da comunicação assessora e de imprensa da seleção A. Portanto, às vezes é agarrar a oportunidade. Está no sítio certo à hora certa. Um bocadinho de sorte também. Mas, quando se tem esta oportunidade, agarrá-la produz mal. Aconteceu um episódio engraçado. Fui convidado para ir fazer o torneio da Madeira. Subo 20. E aparece lá o Scolari, que na altura era a selecionador nacional. E eu lhe experiente. Há 24 anos e nunca tinha feito aquilo. Consegui fazer uma conferência de imprensa. E o Scolari gostou muito. E acaba por me convidar para ir integrar a equipa dele na seleção A. Portanto, foi estar na altura certa no momento certo de agarrar a oportunidade. Estou lá desde 2004. E nunca mais saí de lá. A Escola Superior de Educação de Setúbal faz parte do Politécnico. Eram três escolas na altura. Agora também já há uma no Barreiro. Já há outra do lado qualquer. Acho que são cinco escolas. Há de saúde. Há de saúde. Há de saúde também. Portanto, é relativamente perto daqui. E eu acho que vocês devem também informar-se das escolas que existem. Como de cada altura. E vocês têm que estudar. Porque isto hoje em dia são estudos dos amigos. E aqueles estágios que estavam integrados na área? Três estágios. O primeiro, o da Plenest, era do Grupo Semanário. Que, portanto, deixou. Foi integrado no primeiro ano. No primeiro ano. Só que eu tive... A Muita gente? Sim. Vamos fazer... Tendo... Era 15 dias, sim. O que eu saio era 15 dias. Acabei por feitar um mês. Porque custaram do meu trabalho. Para virar um país ficando. Seu gasto antes já não dava. Ainda não era compatível. O da Vistion. Era um mês. Acabei por feitar seis meses. O da Federação. Era três meses. Acabei por feitar. Até hoje. Mas era sempre integrado no curso. E muitos colegas meus aproveitaram a oportunidade. Porque já vos vou falar aqui mais à frente disso também. Acho que é isso. Ah, não. Isto é a minha experiência. Em 2003 ainda era estagiário. Fiquei pela Europa com o chute de sete. Depois estive na Sessão Online em 2004. Puxo 21 em Portugal. Deixou 21 na Holanda. Puxo vindo no Canadá. Estas não correram muito bem. Estive a nova em França. Qualificámos para o Mundial. Fomos à final. No Campeonato do Mundo. Na Polônia Ucrânia chegamos às meias finais. Me subvindo na Turquia. Fomos ao ventaja de final. E agora fomos novamente à final da República Checa. E agora vou recetar-nos aos políticos do Brasil. Com a qualificação que ficamos a subir. Portanto, isto também dá o reconhecimento. Porque fomos convidados pelo Presidente da República. Já fui às vezes conhecer o senhor Sampaio. E desta vez o animal Caraccio Silva. E agora tivemos também os seus 17 a serem condecorados pelo Marcelo Rebelo Sousa. Portanto, também o futebol é uma modalidade com muito reconhecimento. E os políticos também soubessem de juntar a elas e fazer aqui algum reconhecimento. Isto foi no Mundial da Colômbia. Quando fomos vice-campeões do mundo. E nos seguidos pelo Presidente da República. Ex-colegas. Vamos falar também um bocadinho dos meus ex-colegas. Isto não é só para falar sobre mim. Ele lá em cima é o Paulo Jardim. Ele é madeirense. Era muito esperto, um bocadinho de baldes e tal. Mas conseguiu. Hoje é o privado principal da RTP Madeira. Este meu colega, o João Ribeiro. É o chefe da Diesel. Uma empresa de publicidade. Portanto, seguiu a variante do marketing. E hoje é um dos rostos mais conhecidos dos Mianos. Não é conhecido para fora. Mas é conhecido no meio. É um dos rostos mais conhecidos. Ele consegue ter. Só para terem uma ideia. Ele tira uma licença sem vencer. Tira uma licença de um ano para ir para fora. E chega cá a ter emprego. Como quiser. É ganhar aí à volta de 10 mil euros por mês. Limpos. Portanto, sou o mais vencedor da minha turma. Mas também, enquanto eu andava um bocadinho de baldes. Não. Isto era aplicado. Estudava. Estudava. Estudava certinho. Aquele meu colega trabalha na Euronews. Começou na Rádio Bocai. No Jornal de Bocais. Ele é de Castelo Branco. E no Jornal de Castelo Branco. Foi subindo. Foi subindo. Hoje escreve e dá voz na Euronews. Trabalha em Lyon, França. Este era muito certinho. Este era mais certinho. Era o mais barral da turma. Para o senhor, faz o ministro de Secarra da Antena 3. Minha relega de curso também. Isto também era certinho. Este é o meu colega que se foi para a Marinha. Foi para as Relações Públicas da Marinha. Foi convidado a ter um programa da TVI no dia em que saiu. E foi conjurado pelo Presidente da República pelo serviço que fez ao Serviço das Relações Públicas da Marinha. É a Raquel. E depois tem uma colega que foi minha colega de curso. Que o professor deve conhecer. Que é do blog da Carlota. Foi minha colega de curso. Optou por um projeto pessoal. Criou o blog. E hoje tem sucesso e faz vida disto. Mostra a roupa de crianças e faz vida disto. Portanto. Vários caminhos diferentes. Marketing. Jornalismo. Relações Públicas. Rádio. Televisão. Jornal. Blog. Portanto, as saídas são muitas. Era isso que eu vos queria também mostrar. Eu, só para ter uma ideia, eu não era muito certinho, era um bocadinho de balde. Aplicava-me quando era para trabalhar, aplicava-me muito. E acho que foi isso que foi a mais-valia para mim. Em final de baixo. Aplausos. Cripe-me. O que é meu amigo? Não tem gostém. Não, é que você está aí. Não entendo esta a a esta. A Aperла não está bem. Ah, eu tenho. Como é que é o seu dia a dia? Hoje é um dia diferente, certo? Porque veio aqui à escola e costumo fazer este tipo de vídeo... Não, pela primeira vez. A minha sobrinha convidou-me. E também não faço, apesar de eu ter tido alguns convites, porque isto é uma sala pequena, é em sala de aula. Nós normalmente temos que pedir autorização para mostrar este tipo de situação. Portanto, não é todos os dias que tem acesso a esta informação, porque adquire autorizações do presidente para este tipo de formação. Nós temos que ficar muito bem, se passo por cima disso e não fazer. O nosso dia a dia? O nosso dia a dia é muito diferente de todos os dias. Porque um dia estamos de manhã a fazer aquela parte de imprensa e a atualizar o site. Um outro dia estamos a fazer uma revista. Um outro dia estamos a criar um dossiê de imprensa para uma determinada ação. Quando estamos em estágio, se calhar esta é a parte que interessa mais aos alunos. Quando estamos em estágio, temos que cumprir os horários da perfeição, lotamos de manhã, quer almoço. Estamos ali com a equipa, depois fazemos o treino. Temos contatos com a comunicação social. Já os avisamos. A comunicação social vai lá. Nós montamos um aparelho público de cidade atrás. O jogador fala à imprensa. O jogador já vai preparado para as questões difíceis. O que é que pode responder? O que é que não pode responder? O que é que eles vão perguntar? O que é que eles não vão perguntar? O que é que nos interessa? Quando eles não perguntam, o que ele diga não é mesmo? O apelo ao público. Nós adoramos sempre a maneira dele o apelo ao público. Se ele não perguntar, eu vejo um só que ele comece a falar sobre isso. Para que é que temos os estádios cheios? A seleção lá não é um grande problema atualmente. Nas outras estações tentamos sempre levar as pessoas. Preparamos as conferências de imprensa. Depois da conferência de imprensa colocamos a notícia no site. Mandamos para o gestor de redes sociais para ele pôr no Facebook. Pedimos fotografias, trabalhamos fotografia, trabalhamos vídeo, editamos áudio. Portanto, fazemos um... Não há problema de corretivo? Não. O trabalho mais pequenino acaba por ser quando não existem muitas seleções de atividade. Quando há seleções de atividade e nós não acompanhamos, telefonamos sempre para o team manager, para falar com o treinador, para falar com o jogador. E a alimentação do site aí acaba por ser um bocadinho mais pequenino. Mas hoje sai uma notícia sobre arbitragem. Amanhã sai uma notícia sobre seleções. Nosso fluxo neticioso quando é esse maior, temos cerca de 20 e tal notícias por dia. O mais curto, que é o mais normal, são 6 e 7. Acontece... Muitas vezes estamos folgues, porque trabalhamos também aos fins de semana e depois é preciso folgar. Portanto, muitas vezes estamos sozinhos no escritório, contamos sozinhos no escritório com reuniões, com preparações de jogos. Nós, por exemplo, para um jogo, agora para o... Imaginem o Estádio da Luz, o jogo agora com o Estónico. Para esse jogo já começamos a ter reuniões há 3 meses. Por quê? Porque uma série de meios que é preciso preparar. Desde a sala de imprensa, ter a sala de imprensa disponível. Porque é que vai fazer a alimentação da sala de imprensa. Abrir processos de apresentação para jornalistas que terem tempo de pedir a apresentação. Produzir as apresentações. Preparar a logística a nível do Gatting. Porque nós, na seleção lá, oferecemos Gatting. Conida, águas, pratos quentes, pratos frios, oferecemos tudo isso. E é preciso ter tudo preparado para esse jogo. A nível da circulação de jornalistas, como é que é feito? Se ele entra por uma porta, senta-me por outra. Se não tem contacto pelo balneário, se não tem. Onde é que fazemos a zona mista? Que é como desgraçado o balneário para o outro carro para falar com os jornalistas. Onde é que vamos fazer isso? A nível do mar, vim de saber. Onde é que vão montar a Espanha com a velocidade? Em coordenação com nós, que nós queremos aqui. Ou se tem que montar aquilo naquele determinado sítio. Portanto, não há uma rotina muito grande. Não precisa ser uma visita técnica. Vai um. Depois, no outro dia, não pode ir o mesmo. Se ele é o conviente, já tem que ir o outro. Agora, estamos também a preparar um jogo. Isto é um bocadinho ao se derraco. Um jogo de velhas glórias entre Sporting e Benfica no Estádio Nacional. Os jogadores antigos. Portanto, eu não vou estar envolvido naquilo porque vou estar nos Jogos Olímpicos. Mas fui afiliado nas primeiras reuniões de preparação. Agora tenho que passar a informação para outros colegas. Temos algumas informações agora também por causa do site. Portanto, há-se logo um bom atentivo. Estava lá por causa de uma reunião. Apenas se tratar das entrevistações para os jornalistas que iam assistir ao treino da seleção lá. Depois, vemos se a sala está ok para os jornalistas. Fazemos o acolhimento para os jornalistas, para o seguimento. Quando o telefone toca, atendemos o telefone. Temos que se conhecer sobre o que é. Por exemplo, quando é que é o treino da seleção. Às vezes temos a informação no site e a gente já está sem paciência. Há um domínio, vamos sair. Nunca aconteceu assim um disparate muito grande. Isso parece ser muito pertenor para os disparates. Desparates grandes. A gente às vezes faz alguns disparates, só que as pessoas não notam. A gente às vezes faz alguns disparates, talvez. Principalmente quando alguém está sozinho no site. Acaba sempre por si lá algum disparate. Só que a gente já conhece os jornalistas todos. Há sempre alguém com a ideia faz isso. Só que vocês tiveram aí em Rio de Janeiro. A gente fará-se logo na aula. Desparates acontecem. Claro que tem que acontecer. Quando é muita coisa, nos esquecemos do processo de acreditação e é preciso revolver na hora. Mas são coisas que para nós são um problema. Acaba porque a equipa é grande. E a falha para fora é muito pequena. Nós notamos que é uma falha grande nossa. Estamos habituados e desigimos o máximo. Para fora não passa essa imagem. Que às vezes passa. Coisas que às vezes nem são verdade. Aquelas guerras habitantes às vezes nem são graves para nós porque estava previsto que acontecesse daquela maneira. Por exemplo, os Jogos de Ministério Nacional. Que dá sempre aquela ideia de confusão. Isto aí não aconteceu porquê? Porque a gente proibiu a colocação de câmaras em estradas. Ou seja, um plano fechado numa câmara. Basta estarem três pessoas ao interromo. Parece confusão. Antes de evitar que essa imagem apareça, corre tudo bem. E muitas vezes é aquilo. A imagem é muito importante para nós. Por exemplo, nós temos um estádio vazio. Mas temos certa plateia. Se a gente quiser fazer um plano de muita gente, faz uma fotografia, corta e a sala está cheia. Fazer um plano aberto. É uma sala com esses alunos que aqui estão. Quase vazia porque há ali um espaço vazio. E há um bocadinho também essa manipulação. Temos de trabalhar. Faz parte também da imagem que nós queremos passar. Isto é um bocadinho. Por quê? Por quê? O senhor já sabe que eu posso usar um exemplo? Ah, ok. Eu sei. Essa é mais uma. Eu acho que, se calhar estava desatento e não o perigo. No ano, estava um pouco confuso. Sim. E qual das áreas é que foi? Já não me lembro. Foi o curso de animação social. Ah, e pediu o equipamento de 5 segundos. Não era isso? Não. Era o curso. Era tecnológico, mas, portanto, não era a área de ensino. Existe aquele... Eles falam em Norte do Código? Não. Não é técnico ou profissional. Tirei nas colas secundárias, depois tem uma forma comercial. Sim. Mas era para a variante mais prática. Portanto, existe o equipamento A, B e C, não é? Depois... Agora já é. Ah, não. Já é. Mas eu entendo o que está a dizer. E quando cheguei ao 9º ano, estava um perigo perdido. Não sabia o que é que havia de fazer. Mas... Mas os cursos psicotécnicos ajudam-nos a perceber... A perceber mais ou menos... A nossa... A nossa... A nossa vocação. Ajudar? Ajudar um pouco. Não? Mas depois acabei... Acabei de começar a aprender porque devia-nos ter seguido. O curso de Humanidades 5. Mas pretende-se mesmo no mundo. Perseguido para prosseguir estudos. E aquela era... A ideia era fazer aquele curso no 12º ano e acabar. Quando chegar ao 12º ano, não percebi que queria mãe. Eu acho que a altura mais complicada da escola... E eu estudei para a licenciatura. Agora vocês fazem 3 anos e ficam com licenciatura. Eu com 3 anos fazia o bacharelato e depois tinha mais 2 para licenciatura. Agora fazem 3 anos e mais um para mestrado. Ou seja... Eu estudei 12 anos até o 12º ano. Depois tive um ano parado que tive a estudar também. Depois tirei 5 anos. Portanto andei na escola há 7, 18 anos. E destes 18 anos... O que me custou mãe foi o 9º. E o 12º. Estou dando determinado. O 10º ao 11º é que ele leva-se. O 12º é um bocadinho chato porque as pessoas já estão saturadas. E agora é como o 9º. O 9º é um bocadinho saturado. Já tiveram o ex-professor. Agora é quase terminado. Mas depois o melhor é a universidade. Quando vocês forem para a universidade é o 9º. Porque aquilo... Vocês têm um curso de 3 anos. Não fazem 3, fazem 4. Já são maiores. Mas é a parte mais interessante da escola. Pelo menos foi o que eu custei mais. Foi o que me diverti mais. Porque depois começam a ser com os amigos à noite. Aquelas coisas todas. As turmas. E é um... E muito importante também viver isso, com certeza. É a parte mais interessante do curso escolar. Por isso é que eu acho. A vossa única obrigação é estudar. Não tem mais obrigação nenhuma. Neste momento. Eu acho que tem que aproveitar esse momento de ficarem dedicados à escola. Porque acabando o 9º ano... Como vieram, tinha ali vários colegas. Alguns eram matemáticas. E foram para a comunicação social. Outros eram para a comunicação social. E um pai de matemática. Ainda há tempo. Para depois decidir as coisas. Pá, vocês vão me pôr décimo. Não gostam daquele curso. Mudam de curso. Não há problema nenhum. Mas depois. No décimo segundo. E aí vocês já vão ser maiores. E já vão ter... Perceber melhor o que é o que querem. Aí então vieram ali aquele curso. Mas mesmo assim, nessa altura, pá. Não é isto. Vão para a engenharia. Pá, não gosto da engenharia. Vão para a engenharia. Vão para o curso de outra área. E tem tempo para decidir isso. Agora, o importante é. Enquanto vocês andam aqui. Gostem ou não gostem. Irem para a sessão de ano. Essa é a mensagem que eu tenho de passar à minha sobrinha. Que ela ainda não percebeu bem. Mas o mais importante. Eu acho. E aí é que vocês tivessem algumas dúvidas. Por exemplo. Malta que está num... Gosta de jogar a bola e entrar no desporto. Ah, chegam o curso de desporto. Vão para o desporto. Chegam ao décimo segundo ano. É pá. Afinal não é isto. Há outras áreas para seguir. Há outras áreas para seguir. E vão para o desporto. Querem ser professor de educação física. Mas depois, a determinada altura do vosso percurso, vêm. É pá. Não gosto de ser professor de educação física. Mas têm outras áreas para seguir. E hoje em dia. Quem não tem o décimo segundo ano. Eu vejo. Um dos três mil casos de sucesso dos meus colegas. Há alguns casos. Os meus colegas trabalham em bancos. Mas trabalham em bancos porque criaram um curso superior. Comunicação social. Se não tivessem curso de comunicação social, não podiam estar a receber dinheiro atrás do banco. Porque os vossos pais ainda são de uma geração que ainda conseguiu trabalho. A minha geração ainda conseguiu alguma coisa. Agora, a vossa vai ser muito mais complicada. Porque a maioria dos vossos colegas da vossa idade vão ter cursos superiores. Vocês vão competir com quem? Se não tiverem o décimo segundo ano, se não tiverem um curso superior, não competem com ninguém. Vão fazer os trabalhos que mais ninguém quer fazer. É isso. Era essa a principal mensagem. É assim que vocês olham para mim. Ah, e tal. Eu emprego fixe e tal. Eu não ganho muito dinheiro. Só que consigo ter um emprego. Consigo ter uma vida estável. Porque estudei. Porque me esforcei nas alturas que me devia estudar. Eu nunca subi no ano. E cumpri sempre os prazos. As metas. Tive um ano parado que me fez muito bem. E eu liga. Vocês têm que seguir tudo certinho. Há tempo para estudar. 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 Uma coisa que eu tinha. Eu não estudava muito. Eu queria estudar muito. Só que nas aulas estava sempre com atenção. Eu não precisava de estudar. Eu sabia que era a matéria toda. Estava com atenção nas aulas. Não precisava de estudar. Só estava com atenção nas aulas. A pessoa me dizia o que é que ia ser nos testes. Se eu sabia. Se tivesse dúvidas. Perguntava ao professor. E foi assim. O meu percurso foi todo assim. Eu lembro-me. Até o décimo segundo ano estudei duas vezes. Contexto. O que eu preciso de estudar. Ah, és mais inteligente. Não sou mais inteligente que ninguém. Estava atento. Se não estiver com atenção aprendo. Básico. Segue. Isto é isso. Mas se estiverem com atenção entra lá alguma coisa. Não é preciso muito mais que isso. Na faculdade. No primeiro ano. Era uma questão de adaptação. Era uma questão de adaptação aos colegas. Ia para a noite. Divertia-me com eles. Mas quando era para estar nas aulas. Estava nas aulas. A gente chegava a fazer noitadas. Estávamos à noite da manhã nas aulas. Mas estávamos lá. Ouvimos o professor. O professor que tinha para dizer. Depois para estudar era residual. Tínhamos estudar ao meu bem. Muito residual. Estudávamos algumas coisas para ter memória. das coisas. Porque é o essencial. Agora. Se estes atentos na sala de aula. Num estudo. Num estudo. Não é satento. Estou a ficar a perguntar que tem aula. Mas eu falo do processo de estudo. Desculpa por ter alongado mais. É. É. Eu falo do processo de estudo. Estar melhor atrasados. 5, 10 minutos. 100 minutos. Faltar. Nós temos uma buildação. Desculpa. Agradecer. Aplausos. 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 Obrigada.